O Espírito Santo está visitando cada coração, sondando a intimidade. O Espírito Santo está procurando o ser que o adore, alguém que ainda se proxe diante do trono de Deus. Deus, Deus é Espírito, importa que assim o adore, em espírito e em verdade, e assim o adore. Com suas vestes limpas, mãos que não tem ira, coração, em meio à luta, adora a Deus. Adorador que não se vende, adorador que não se quente, adorador que não se troca, adorador que pra trás não volta. Adorador de coração, adorador que tenha um som, adorador que enfrenta o inferno, adorador que adora só a Deus. Deus, Deus é Espírito, importa que assim o adore, em espírito e em verdade, e assim o adore. Com suas vestes, com suas vestes lavadas no sangue do cordeiro, mãos que não tem confusão, mas coração, que em meio à tempestade, ainda está adorando a Deus. Adorador que não se vende, adorador que não se rende, adorador que não se troca, adorador que não se troca, adorador que pra trás não volta. Adorador, adorador que não se torca, adorador que não se lembra, adorador de coração, adorador que tenha um som, adorador enfrente o inferno, adorador que adora só a Deus. Deus, o coração que adora a Deus, não importando o que já sofreu, Deus vai o encontrar, sempre ao pé do altar, com as mãos, cadê os adoradores? com as mãos para o alto, adorando ao Senhor, nós estamos vivendo num momento de evangelho fácil, onde tudo é possível e não se cobra nada, mas o meu Deus está procurando adoradores, que não sentam na mesa dos corruptos, que não se envolvem com os manjares de Babilônia, Ele ainda está procurando aquele, que não murmura com o coração, Ele está procurando aqui esta noite, aqueles que tem mantido as vestes limpas, a mão sem confusão, mas que estão diante do trono de Deus, Oh rei dos reis, eu estou aqui dizendo pra ti assim, oh pai, eu não me troco, eu não me posto, preciso eu não volto, eu adoro a Deus, Deus, que não se vende, Ele não se rende, Ele não dá pra garrafa, sai, Ele pra trás é um outro, adorador, de coração, adorador, que tem um som, adorador, Enfrenta o inferno, adorador, que adora só, adorador, 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 Amém!